Oi gente, estamos aqui com o Wellington Pedro, esse fenômeno da internet, né Mariano? Oh, esse aqui é o menino que fez o maior sucesso lá no The Voice, surgiu ali e virou um fenômeno em todo o Brasil e é uma honra estar fazendo, fizemos já uma parceria com ele, né? É, vamos à música, o pessoal que não ouviu ainda, está em todas as plataformas digitais, Aline, né? Escute aí, ficou top, né? É isso aí pessoal, estamos aqui com o João Moreno e o Mariano, mandando um abraço muito especial para todo esse povo querido que acompanha nós e vamos mandar um pedacinho de uma música para o pessoal ver o que eles acham. Vamos lá, vamos lá, essa é a noite como lembramos. Pode começar, vamos lá. Você me pede, nesta noite que estamos juntos E eu vi que faça você feliz Peço desculpas, mesmo chorando eu abro a porta O seu destino infelizmente eu não fiz Agora resta partir vida minha Eu tenho que deixar você aqui Segura Chorando Chorando Confesso que sem você não vou dormir Ae, 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 ae Ae E aí